Como é que você morreu? Vamos ver como é que você morreu? Espera aí, eu não vi pra onde você foi. Eu não vi pra onde você foi. Ah! Mas que bicho burro! Sejam bem-vindos a mais um Game Geno de Dark Souls aqui no Fênix Zaw. Quem fala eu te erro e vamos enfrentar a fumaça branca. Quer dizer, não vamos enfrentar a fumaça branca. Vamos atravessar a fumaça branca. Vamos descobrir o que vai enfrentar depois de passar pela fumaça branca. Vamos ver o que é. Eu acho que não é chefe ainda não. Escudo em punho. A gente nunca sabe o que vem depois da fumaça. Escuridão. Ah, cara. Vem tudo de novo, né? Mais catacombes significa... Sai. Ó, sai. Eu demorei muito pra bater. Eu levantei a espada e fiquei ameaçando, né? Eu vou bater em você, hein? Eu vou cair em si. O que você acha? Batei! Nossa, foi tão estranho. Aqui parece que tem alguma coisa. Olha só. Treasure. Eu tô com medo disso aqui. Eu dei um... Puta, na minha cabeça! Olha isso aqui, caralho. Ah, tu... O que é que eu fui fazer isso? Ah, caralho. Esqueletos arqueiros. É isso mesmo? É isso mesmo? Não vale a pena, cara. Eu não vou... Eu não vou... Ainda não. Ainda não vem pra cá. Para. Eu tô com duas humanidades aqui. Eu estou vivo. Eu não vou fazer isso. Bom, é isso. Eu vou descer pra cá por enquanto. Explode a cabeça dos infernos. Explode a cabeça. Chega bem perto. Agora eu fujo. Porra de cabeça. Escrota. Isso aí, cara. Cara, você não podia ter feito melhor isso. Ah, podia. Se não tivesse tomado dano. Mas que bichos burros. Olha aí. Já foram três humanidades. Eu não vou ficar enfiando naquele buraco ali com... Depois eu vou. Eu juro que eu vou. Mas agora eu não vou. Entendeu? Daí a pouco eu vou morrer mesmo. Não vou ter pra onde correr. Essas cabeças aqui. Daí a pouco eu levanto o esqueleto. Eu não vou ter pra onde correr. Ah, que putaria. Ó, elas estão vindo. Vem cá, que eu vou te matar. Antes de você explodir. Não deu. Caralho. Que burrice. Toma aí um espaço aqui. Não tinha nada aqui. É só um espaço aberto. Pra você poder fugir de cabeça das flutuantes. É isso? O jogo tá sendo até bondoso. Dar um espaço aberto desse tamanho. Vem cá. Explode-o. Fogo de artifício. Cadê a outra? Ah, deixa ela vagar lá. Eu tô indo pra cá. Sei porque diabos, mas... Essa carazinha de templo assim... Me assusta. Tô com medo de entrar. Ah, não. Eu conheço essa silhueta de longe, cara. Olha quem tá ali no final. Mais um capetão. Ah, velho. Eu não tô nem um pouco afim de lutar contra esse bicho. Até que pariu. Sério mesmo isso? É sério mesmo isso? Não, eu não preciso enfrentar ele, né? Por enquanto, não. Mas eu devo enfrentá-lo. Esse aqui é forte. Eu lembro que esse daqui é bem forte. Eu não vou enfrentar ele ainda não. Porque eu vou atrapalhar pelo menos a bonfire mais perto. Ô, caralho. Não tem nada aqui. Ô, esqueleto sobe escada, não sobe? Ai, sobe. Vem cá, caralho. Vem cá. Vem aqui. Parte aqui. Minha vez. Desmontei você. Isso, amor. Deixa eu andar pelas bordinhas aqui. Não tem nada. 100%, 100% fechado. Sai daqui, cara. Sai daqui. Não. Ah. Assusto. Ah, e aí? Posso ter sido de boa? Aqui tem o maior cara que quebra o chão. Não tem. Acho que não. Acho que é só... Só... Puta merda! Mas que... O que é aquilo ali embaixo? São ratos? É sério isso? O que é que... Sumiu aquilo? O que era aquilo, cara? Eu não consegui distinguir o que que era aquilo. Porra de lugar desse inferno. Vou só explodir esse negócio aqui. Vou passar perto. Vou fazer aqui... Não. Aqui. Ixi. Uf. Deixa eu conseguir descobrir o que que tem lá embaixo antes de descer. Vamos ficar melhor preparado. Cara, eu não tenho a mínima ideia do que tinha ali embaixo. Eu arrisco ou não arrisco. Ó, eu tô muito cagão hoje, né? Eu tô fugindo do capeta lá. Eu tô fugindo do que tá ali embaixo. Quer saber de uma coisa? Eu vou descer. Foda-se. Eu desci. O que que tava aqui? O que que tinha aqui? Caralho! São os esqueletos da rodinha, cara! Esqueletos são uns infernos! Puta que pariu. Por que que eu desci aqui, caralho? Por que que eu desci aqui? Aqui tem que ser um de cada vez. O pior é que eu acho que não dá pra poder pegar eles aqui. Ah, tem umas cabeças aqui ainda pra atrapalhar a tua vida. Eu acho que desceu. Não tem volta. Caralho, que bosta, cara! Que bosta! Eu não tenho coragem de descer. E eles tão chegando. Eu quero voltar. Tá, vamos, 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 vamos. Sem pensar, sem pensar. Foda-se, já tá aqui mesmo. Dane-se. Tem um aqui embaixo já. É isso? Quatro aqui embaixo. Que ótimo. Rodando como se não houvesse amanhã. Não tem nada que eu possa tacar nessa porra, não. Olha isso aqui, cara. Vocês não param de rodar nem um segundo. Que inferno. A um já desistiu aqui. Aqui, vem cá. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Vem aqui, isso. Para de jogar fora os negócios, Diego. Para de jogar fora as paradas, Diego. Tem mais dois, três lá. Vou esperar aqui. Vou esperar, vamos, vamos esperar acontecer. Mais um aqui, ó. Trouxa. Não pegou. Agora pega. Pegou um, não pegou o outro. Olha a bolinha, a bolinha. Ah! Volta aqui. Ah! Fudeu. O que você está fazendo? Você está batendo na parede, Jason. Fudeu. Olha que um, viado. Está na hora desses flasks já. Levantou um ali, não? Filho de uma égua. Sai daqui. Cara, tem duas ali. Tem três. Fudeu, cara. Se eles vierem juntos, fudeu. Eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Caralho! Você está de brincadeira comigo? Tem um Black Knight aqui ainda para fuder com a minha vida de vez. Não, 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 não. Isso é mentira, cara. Isso é completamente mentira. Eu prefiro os esqueletos. Ai! Que inferno. Que inferno. Que inferno. Que inferno. Que inferno. Que inferno. Não! Não, não, não! Sai! Puta, puta. Desgraçado. Porra! Não! Não me tira, cara. Que mentira! Ah, droga! Esse vídeo acabou por aqui, então se você curtiu, dê um joinha e adicione aos favoritos se você quiser ajudar na divulgação. Conheça um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdao.com.br Siga nosso Twitter e Facebook e se inscreva para mais vídeos. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho